Eu me chamo Donizete e seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal No vídeo de hoje nós vamos falar do seguinte tema Pode pegar em filhotes de coelhos recém-nascidos? E também eu vou mostrar para vocês alguns cuidados importantes com filhotes de coelhos após os 15 dias de vida Não perca o vídeo de hoje E antes de começar falando dos filhotes de coelhos recém-nascidos Que tal você ajudar a fortalecer ainda mais o nosso canal por deixar seu like? E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e venha aprender tudo sobre a cunicultura Está vendo esse filhotinho aqui na minha mão? É um filhotinho de coelho recém-nascido Nós vamos falar dele nesse vídeo E eu queria atualizar para vocês que eu estou aqui no momento com 4 fêmeas com filhotes Nós temos aqui a nossa coelha Vitória com 7 filhotes A nossa coelha Branca com 11 filhotes E também a nossa coelha Nina com 9 filhotes E agora a nossa coelha Luna teve 8 filhotes E a gente vai ver como que estão esses filhotes com 15 dias Com 16 dias E com 18 dias E também a nossa coelha Luna com os filhotes recém-nascidos E vamos lá! Vamos iniciar mostrando para vocês aqui a nossa coelha A Vitória com seus 7 filhotes maravilhosos Esses filhotes pessoal são filhos do Pantera Com a nossa coelha Vitória E foi a primeira cria que eu coloquei essa fêmea Vitória com o nosso coelho macho Ô Pantera! E olha só como estão lindos Esses filhotes Tem branco Preto Da cor do Pantera E temos também Caramelo Eu queria destacar para vocês o seguinte Com 15 dias A gente precisa fazer algumas coisas dentro da gaiola Por exemplo, aqui eu coloquei água para que os filhotes bebam Quando os filhotes começam a beber água Vai render mais o leite E eles não vão ficar tão dependentes Só do leite vai ajudar a mamãe E ali também no fundo a gente tem o que? O coxinho de ração que é muito importante Pois eles já estão comendo ração com 15 dias Com certeza, isso vai ajudar ainda mais o progresso desses filhotes maravilhosos Outra coisa que eu queria destacar aqui Essa forrageira Não deixo faltar forrageira verde Nenhum dia para os nossos filhotes crescerem Com saúde, progredirem bem e assim por diante Mais uma coisa que eu queria destacar para vocês Essa tábua aqui de descanso a mais que eu coloquei Por que eu coloquei essa tábua de descanso a mais? Na verdade, ali é um lugar que a coelha vai fugir Quando os filhotes começarem a atacar ela No momento que não é o momento certo da mãe dar de mamar para os filhotes Porque ela tem seus períodos de amamentar E quando esse período não chega os filhotes Às vezes ficam correndo atrás da mãe E isso pode ocasionar o que? Estresse na mãe E às vezes quando é uma aninhada muito grande A gente percebe, a gente fica até meio triste De ver esses filhotes correndo atrás da mãe Então vamos lá, vamos recapitular Água para os filhotes a partir de 15 dias 14 dias em diante Ração para os filhotes Também a forrageira verde que a mãe come muito E os filhotes também já começam a comer após os 15 dias Isso é muito importante Faça isso que vocês vão ver o progresso Vão ver os filhotes com saúde e assim por diante E agora pessoal a gente vai ver uma aninhada com 18 dias de vida Vamos lá? Nós temos aqui agora a nossa coelha Nina Esses filhotes também são do nosso coelho patriarca Que eu chamo aqui O meio sangue de gigante alemão O pantera E nós vamos abrir aqui a gaiola E vocês podem ver o seguinte Temos o verde, esse aqui é um capim Que a gente chama de capi açu BRS, capi açu Eles gostam muito E eu planto, eu cultivo aqui Na minha propriedade A nossa propriedade aqui Para mim ofertar os nossos filhos Pessoal, vocês podem ver que nessa gaiola Tem algo a mais Que são as batatas doces Que vi uma vez por semana Eu vou lá onde vende verdura E compro as batatas Aquelas batatas que são mais baratas E também oferto os meus coelhos uma vez por semana Bem aqui nós temos a água Eu marmo esse potinho para não cair E temos aqui um potinho com ração Assim como na coelha Vitória Que a gente percebeu Aqui nós temos a ração Que é eletrizada E os filhotes com 18 dias Já estão mais espertos Que os filhotes que a gente acabou de ver Com 15 dias E também nós temos aqui A tábua de descanso Que na verdade é um lugar Para a nossa tênia fugir Quando os filhotes estiverem atacando ela Querendo comida Não no horário No período que ela quer Por isso nós fazemos isso aqui Em nossa criação E agora eu queria destacar para vocês Os filhotes da nossa coelha branca A branca do sapão E eu queria dizer para vocês Que essa fêmea aqui É a fêmea de segunda geração Nascida aqui na nossa criação Essa tênia pessoal Ela teve Ela teve 11 filhotes Os filhotes dela São filhos do nosso reprodutor Que está aqui embaixo O nosso reprodutor Sansão Gigante de Plandres São 11 filhotes E eles estão com 16 dias E queria destacar para vocês Que eles estão um pouquinho menor Do que a nossa coelha A Vitória Que está um dia mais velho Do que esse Por que razão? Porque essa linhada Foi de 11 filhotes Enquanto a nossa coelha A Vitória Foi de apenas 7 filhotes Por esse motivo Esses filhotes No início Vai crescer Menos Menos acelerado Do que os que tem Menos filhotes Então olha Queria mostrar para vocês Que na nossa gaiola São todas padronizadas O BRS Capiaçu Acaba de descanso Para a fêmea fugir A ração Nesse potinho Temos a água Temos a água também Que está amarrado aqui E todos os dias Como falei na nossa gaiola anterior Coloco ração Coloco o BRS capiaçu Ou um capim a forrageira Hoje estou colocando capiaçu Mas amanhã eu posso colocar o rami Ou a bananeira Ou uma outra forrageira E vou fazendo esse rodízio Mas o importante é que não falte O verde Aqui para esses filhotes Para que eles possam crescer Com saúde E a gente ver O progresso deles E agora a gente vai responder Aquela pergunta Será que pode Pegar em filhotes De coelhos Recém-nascidos É o que nós vamos ver Agora Essa coelha aqui É a nossa coelha luna É uma coelha muito linda Ela é uma coelha De 6,5 kg E ela teve Hoje ainda Na parte da manhã Uma ninhada maravilhosa De 8 filhotes E esses filhotes Nasceram Hoje pela manhã Ou seja É uma ninhada De filhotes Recém-nascidos Que a gente pode ver Nasceu hoje Pela manhã São recém-nascidos E já estão bem Graudinhos A gente percebe Que está bem Cuidado Pela mamãe coelha E eu vou mostrar Aqui mais perto Para vocês verem Olha só Que maravilha De filhotada Nasceu hoje E eu queria Destacar aqui Pessoal Que Essa história De que não pode Pegar em filhotes De coelhos É nada mais Que um mito Um mito Que muitas pessoas Por não criar Coelhos Por não conhecer Não está envolvido Na criação De coelhos Explica Ou espalha Essa notícia Falsa E olha só Pessoal Quando a gente Percebe Que um coelhinho Está Bem cuidado Está bem alimentado A gente vê Esse daqui Barriga de leite A gente chama Barriga de leite Olha só O tamanho Que ele fica De tanto Beber leite Nasceu hoje Esse daqui Podemos dizer Que é um Golozinho Dessa ninhada Maravilhosa Da nossa Coelha Luna Respondendo Aquela pergunta Inicial Podemos pegar Em filhotes De coelhos Recém-nascidos Deve pegar A gente Precisa verificar Como está O ninho Do coelho Será que Tem algum Restos Dentro do ninho Seja de placenta Seja de um Filhote morto Seja um Melaço De sangue Alguma coisa Pode ficar Dentro do ninho Seja Um atrativo Um chama Formiga Um chama Rato Um chama Outro tipo De inseto Por causa Do cheiro Dos filhotes Que forem mortos Restos de placenta E assim por diante Então O melhor A fazer Sim Pegar Os filhotes Ver como Eles estão Ver se está Alimentado E assim por diante E por último Se você está Procurando por coelhos Não ache Na sua região Quer comprar coelhos Aqui embaixo Na descrição Nós temos uma lista De criadores de coelhos De todo o Brasil Além dos nossos Patrocinadores Um abraço A cada um de vocês Que segue o nosso canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma